Encher o carrinho do supermercado está igual encher o tanque do carro. Poucos conseguem. Com a inflação nas alturas, as compras estão pesando no orçamento familiar. Com isso, o comportamento do cliente vem mudando. A inflação, acabando uma pandemia agora, eu calculo que todo mundo está apertado. Se ele não diminuir isso, a conta não fecha no final do mês. A regra dentro de um supermercado agora é fazer trocas. Por exemplo, tem gente trocando o carrinho pela cestinha, justamente porque vai elevar uma quantidade menor de produtos. Com a inflação alta e preços lá em cima, comprar muito hoje virou privilégio de poucos. Antes, muitos preferiam fazer as compras uma vez por mês, só que agora estão comprando picado. Ir ao supermercado todo dia e comprar aos poucos virou uma opção de economia por causa das promoções. Mas essa prática tem dois lados. Um bom e outro ruim. É o que explica esse planejador financeiro. Em alguns supermercados, algumas redes que fazem promoções em dias específicos, né? Exemplo, terça-feira é dia do açougue, quarta-feira é dia do verdurão. E aí você pode conseguir melhores oportunidades ao ir no supermercado em dias específicos. Mas tem um outro fator que tem que ser levado em consideração, que é a exposição ao consumo não planejado. Segundo o especialista, o melhor a fazer é um planejamento antes de ir às compras. Como o fluxo de pessoas no supermercado é muito maior no início do mês, que é quando a maioria das pessoas estão recebendo, então o supermercado acaba entendendo ali que aqueles dias de pico é mais fácil para ele vender determinados produtos. Então, no final do mês é mais apropriado para você encontrar boas promoções e preços menores. Esse empresário também notou que os clientes buscam as promoções para tentar economizar. E também estão atrás daqueles produtos mais baratos. Pedem bem mais desconto, você vê que eles não estão levando aquelas grandes quantidades de produto, estão levando sempre menos produto, só quase que o gasto diário deles. Mesmo com preços tão altos, Marina diz que não abre mão da qualidade. Eu quero a qualidade, mesmo que eu levo menos, mas eu levo com qualidade. Já o Baldino diz que tem mesmo que pechinchar atrás das promoções e de produtos mais em conta. Estou comprando aquilo que está na promoção. Tudo que vem na promoção, vai deixando, vem outra coisa. Mas essa é a realidade. Essa funcionária pública concorda e fala que está praticamente impossível comprar muita coisa. Hoje eu vim para comprar a costelinha, né? A costelinha está mais barata, de porco. Então, estou levando a carne de porco só. Está dando para fazer graça? Está não, está não, de jeito nenhum.